A gente participa, há sete meses que o João Lucas participa da Criança Feliz. A gente é bem atendido, bem acionado aqui no bairro. Aí tem a Tia Lisângela que vem, traz atividades todas as semanas para a gente fazer. Ele faz e é bem acompanhado. Um programa muito bom. O programa representa muita coisa, né? Porque a gente vê o acompanhamento da criança, a gente vê o desenvolvimento. Se tem algum problema, se não tem, tudo isso eles olham para a gente. Desenvolve uma coisa muito boa para a gente. Foi pensando em você que o Dr. Marcos Vinícius fez. E é pensando em sua família que ele vai continuar fazendo. Pense você também. Vote 45. É bem melhor para Fabriciano.